Oi pessoal, eu sou a Gabi Santos e eu estou aqui com a minha mamusa, a Lia Moraes, e a convite da L'Occitânia, a Amprovence. Eu e ela estamos aqui, estamos fazendo isolamento juntas, por sorte, né mamusa? Nossa, muita sorte. Então vamos passar o dia das mães juntas e viemos gravar esse vídeo para vocês e mostrar alguns lançamentos e vamos fazer um bate-papo, alguns momentos engraçados e gostosos que passamos juntas e espero que vocês gostem. Bom, no meio desse processo aqui que a gente separou os produtos, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Ai, ai. De alguns momentos juntos a gente separou aqui e eu também vou fazer algumas perguntas. Minha mãe é meio esquecida e eu também sou, né? Isso é um pouco genético, mas enfim, por isso que a gente separou alguns momentos, se deixasse para contar tudo na hora. Não sei se a gente ia lembrar, mas enfim, espero que vocês gostem. Mãe, quando você descobriu que você estava grávida, que você ia ser mãe, o que você sentiu? Primeiro eu fiquei apavorada, porque eu era muito novinha, fiquei morrendo de medo de não ser boa mãe, assim me pegou meio de surpresa e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Espero que eu tenha sido boa mãe. Não, você foi não, você ainda é, né mãe? Ah é, é verdade. Eu sou um pouco grande, mas ela me trata como um bebê, então acho que você ainda é boa mãe. É, a gente tá limpando a pele primeiro com sabonete, sabonete à base de água e vou continuar aqui o meu quiz. Espera, mamusa. Você tem alguma história engraçada de quando eu era criança ou baby? Eu sei de algumas, tá? Tem, muitas, muitas. Mas a que mais me marcou foi um dia que eu deixei você com a vovó, que também é uma criança, minha mãe, e vocês quase colocaram fogo na casa, foram fazer pipoca de micro-ondas e quando eu cheguei era uma fumaça preta, um cheiro e você e a vovó com aquela cara morrendo de medo de falar alguma coisa. Além de ficar um cheiro de queimado, elas passaram o perfume do cachorro, que acho que tava perto do micro-ondas, pra tirar o cheiro de queimado. Aquele cheiro misturado com perfume de cachorro, ficou uma coisa assim, eterna na minha vida. Mas eu sei de minha cabeça. Gente, ela me deixou cair do cadeirão, tá? Eu acho desgraçada. Mas isso não foi engraçado, isso pra mim foi uma tragédia. Ela caiu do cadeirão. Eu acho engraçada. Eu fico pensando no dia que eu tiver um filho... E não chorou. Eu fico pensando no dia que eu tiver um filho e a minha cara deixar ele cair, tipo, do cadeirão, cair da mesa. Você é mais desastrada que eu. Então, tipo, eu acho engraçado que... Aliás, você cai muito, né? Você já começou caindo pequenininha. Exato. Eu caio, me bato. É de mim isso. Bom, agora a gente vai tirar esse sabonete. A gente já volta. Um minutinho. Rosto limpinho, lavado. Agora eu queria falar de coisas que a gente gosta de fazer juntas. Acho que cuidados, assim, se cuidar... Nossa, cuidados. Fazer maquiagem. É, se cuidar... É uma delas, né? Cuidar da pele, cuidar do corpo. Mas o que a gente mais gosta mesmo... Mas o que a gente mais gosta mesmo, acho que é comer e ficar em casa... No sofá. No sofá, vendo TV. A gente tem esse bad habit que eu chamaria de ficar sentada no sofá, finiscando... Uma levanta, a outra eu já pergunto. O que você vai pegar pra comer? É, finiscando, gente. Sabe, assim, seja uma pipoca, um cereal, qualquer coisa. Qualquer coisa. É horrível esse hábito, gente. Mas a gente ama, juro. Agora eu vou passar só uma aguinha aqui, que a gente acabou de lavar o rosto. Um hidratantinho. É, a gente gosta muito de assistir novela ou seriado. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Na verdade. Desde que seja no sofá comendo alguma coisa. Queria saber o que vocês gostam de fazer com a mãe de vocês. Comentem aqui qual é o momento preferido de vocês juntas. É, queria muito saber. Agora a gente vai fazer uma máscara. Gá, qual a primeira lembrança que você tem da gente? De quando você era mais novinha? A primeira lembrança da gente juntas? Eu lembro muito. Assim, não sei se eu tenho lembranças antes. Acho que sim, né? Mas o que me marca muito de quando eu era criança é da minha mãe me arrumando. Sempre eu indo pra escola, tipo, ela arrumando meu cabelo. Já vaidosíssima. Eu era muito vaidosa, gente. Muito mesmo. Então assim, dela me arrumando, ela fazendo meu coque pra ir pro balé, que era uma coisa assim. Só eu podia fazer seu coque, né? É, só ela podia fazer meu coque. Então, tipo, ela sempre teve loja e ela ia fazer compras, assim, uma vez por semana. Se ela não tivesse em casa, às vezes as vendedoras da loja super fofas, a minha avó. Não, eu faço seu coque. Gente, eu era chata, virginiana. Eu chorava, tipo, não só a minha mãe, sabe, fazer o meu coque. Não, imagina que eu usava um coque assim, ó, com esses cabelos. Imagina, se tivesse um fiozinho. Não é, mãe? Impecável, assim, ó. Não podia sair um fio fora. Tipo, chata, gente. Juro por Deus. Eu sou bem melhor agora. Eu melhorei muito. Meu ascendente em peixes me fez uma pessoa melhor. E eu usava um monte de borboleta na cabeça. Juro, perua, assim. Sempre fui perua. Sempre foi. E a minha mãe não é muito, né? Eu sou muito básica. Sempre fui. E eu não. E ela, o oposto. Sempre gostei de maquiagem. Maquiava minha avó. Sim. Usava maquiagem. Piruíssima. E minha mãe nunca me incentivou, né? Não, era uma coisa sua mesmo. Era uma coisa minha. Essa coisa de gostar de coisinha de princesa, de se maquiar pequenininha, de colocar frufru no cabelinho, sapatinho de verniz, vestido. Não, quando eu era bebê você colava uns laços na minha cabeça, mas... É porque você não tinha cabelinho, eu tinha que colar. Gá, deixa eu te fazer outra pergunta. Ai, Jesus. Uma coisa que eu gosto de fazer e que você aprendeu comigo por eu gostar tanto. Ah, eu acho que muito essa coisa do mundo da moda, né? Porque você sempre teve loja. E eu cresci dentro da sua loja. E eu aprendi muita coisa com você, né? Tipo, sempre te ajudei. Mas eu nunca achei que você fosse gostar de moda. Você nunca me incentivou. Nunca te incentivei, é verdade. Mas eu cresci vendo isso, cresci com as suas costureiras. Foi natural, né? Eu ficava lá sentadinha vendo elas costurar. Não que eu sei costurar, tá, gente? Eu sou... Não sei. Não tenho dom, mas... Não, que é verdade. Eu entendo alguma coisa. Tipo, eu entendo, tá? Então, eu sei de moda, eu sei... Você sabe ver se tá bem feito ou não. Sim, eu sei ver, eu entendo as combinações. Eu cresci nesse mundo. Ela nunca me incentivou a trabalhar com isso. Ai, continue com a loja ou faça faculdade de moda. Mas eu entendo, eu cresci, eu gosto. Tanto que eu acabei trabalhando com isso. Mas, acho que isso eu não tenho como, né, gente? Filha de peixe, peixinho é. Sem máscara, agora vamos hidratar a pele e continuar nosso quiz. Qual foi a maior surpresa que uma já fez pra outra? Acho que nem eu, nem você somos muito de fazer surpresa. É, a gente não é muito de fazer surpresa. Aliás, a gente é zero surpresa, a gente fala tudo antes. Se vocês forem te fazer surpresa, por favor, comentem aqui pra dar umas ideias pra gente. Umas sugestões. É, a gente é zero surpresa. A gente é zero surpresa. E quando a gente consegue ter alguma ideia de surpresa, a gente acaba com a surpresa. Acho que a gente não é de surpresa. Não. Olha isso aqui, é de esfoliar o lábio. Nossa, é muito bom. A gente nunca pensa em fazer isso, né? Eu adoro. E olha como é bom. Eu nunca tinha feito. Eu sou a louca do lábio. Lábios esfoliados. Agora vamos hidratá-los. Tem dois produtos aqui que eu gosto muito. Muito bom. Esse aqui, se você passa, apesar de ser incolor, ele vai realçar o tom do seu lábio. Esse aqui, ele já tem uma corzinha. E, inclusive, não sei se você faz isso, mas eu uso ele até de blush. Ai, não. Inclusive, deve ser legal. Eu vou passar aqui pra vocês. Ju, se você quiser fazer a nossa última perguntinha. O que vocês mais admiram uma na outra? Ai, pode começar, vai. Nossa, são tantas coisas. Bom, a Gabi é muito determinada. Muito. Aumenta o choro do vídeo. Independente, desde pequenininha. Eu sempre quis tratar a Gabi como uma criança, aliás, até hoje, né? Mas ela não precisa de cuidados. Realmente, a Gabi é muito independente. Mandona. Desde pequena. Muito mandona. Inteligente. Oh, my God. Vaidosa. Super. Uma pessoa que não faz diferença entre uma pessoa ou outra. Tá bom, agora é eu. Nossa, muitas coisas. Agora é eu. O que eu mais admiro. Que você é uma pessoa guerreira. Que você construiu tudo do zero. Como é essa que eu vou chorar? Pode chorar? Que você é muito forte. Que você sabe fazer tudo. Até me irrita. Tipo assim, ela sabe fazer tudo, gente. Cozinha, costura. Gente. Sabe fazer cabelo, maquiagem, cor. Sabe aquela pessoa que não tem uma coisa que ela... Ela desenha. Gente, não tem uma coisa que ela não sabe fazer. Às vezes eu falo, ai, tá, eu sei fazer. Tipo, ai, não tem uma coisa que você... Sabe, eu sinto que quando eu for mãe, eu vou ser uma mãe inútil. Porque a minha sabe fazer tudo. Eu não sei fazer nada. Ainda bem que a minha filha vai ter uma avó que sabe fazer tudo. Tudo. Ai, sabe fazer bolo? Sei. Sabe fazer peixe? Sei. Carne? Sabe? Tudo, gente. Sério. Real, oficial. Ela sabe fazer tudo. Não é bem. É bem assim. Ela é boa esposa, boa filha, com a mãe, que a minha avó dá um pouquinho de trabalho. Eu sou boa mãe. A filha deu um pouquinho de trabalho, ela é boa mãe. Sério, boa em tudo. Eu espero um dia ser tão boa mãe. E se eu não for, eu vou ter uma boa avó. Ai, que fofa. Agora deixa eu terminar de maquiar. Se você for... Eu já tô chorando. Adorei isso de blush. Olha que lindo. Eu gostei tanto desse labial que eu não paro de passar. Não. E a fragrância de grapefruit. E fica meio rosado. Acho que a gente tá linda. Vê se eu fiquei bonita. Vocês gostaram do nosso vídeo de dia das mães? Das nossas dicas? Eu quero também as dicas de vocês. Eu vou cobrar pras nossas surpresas de dia das mães. O que vocês gostam de fazer juntas. Espero que quem possa passar o dia das mães juntinhas que nem a gente. Aproveita. E aproveita. Porque acho que é nesse momento de isolamento que a gente tá dando muito valor. A família, né? A família, pra esses pequenos momentos que a gente vive juntas. Que antes a gente não tava dando tanto valor. Que a gente não tinha tempo pra fazer. Que a gente não tinha tempo. Outra vez que a gente tinha algum tempo e não dava tanta prioridade. Tanta importância, né? Quem não tá junto, aproveita, faz uma chamada, faz uma surpresa. Manda um presente pra sua mãe. Ela vai adorar ganhar isso, né? E fica em casa. E fica em casa, mas sempre junto, sempre perto. Faz uma videochamada. A distância é só física. No coração a gente tá sempre pertinho. Um beijo. E até a próxima.